Aí vou te empurrando, vou te empurrando Ah, ah, tô empurrando Aí vou te empurrando, vou te empurrando Ah, ah, vou te empurrando De lado, de como, de frente, de como Por cima, de como, como, como De lado, de como, por cima, de como De frente, de como, como Aí vou capucando, vou te empurrando Vou penetrando, trano, trano Aí vou capucando, vou te empurrando Vou penetrando, trano, trano De lado, de como, de lado, de como Por cima, de como, como, como De lado, de como, por cima, de como De lado, de como, como Vai soca,에서ca tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha E bota, bota das bebezinhas E bota, bota nas bebezinhas Bota nas bebezinhas E soca, soca tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha E soca, soca, muda no rabo, no rabo dessa novinha E bota na bota nas bebezinha, vai soca nas bebezinha Catuca nas bebezinha, vai bota, bota nas bota Bota nas bota, nas bota, nas bota, nas bebezinha Bota nas bota, nas bota, nas bebezinha Vou te empurrando, vou te empurrando De lado de como, de freeza de como Por cima de como, como, como De lado de como, por cima de como De freeza de como, como Aí boca do cano, vou te empurrando Vou penetrando, trano, trano Vou mete empurrando, vou penetrando Trano, trano De cota, de como, de lado, de como, por cima de como, como, como De lado, de como, por cima de como, de lado, de como, como Soca, soca, tudo no rabo, tudo no rabo dessa novinha E bota, bota nas bebezinha Soca, soca usando raro nessa novinha Vai bota na bota nas bebezinha Vai soca nas bebezinha Catuca nas bebezinha Vai bota nas bota nas bebezinha